Eu tinha certeza absoluta que você estava se encontrando com ela. Agora você não tem mais o que esconder de mim, né, Sérgio? Ai, meu Deus do céu. Como eu fui burra, como eu fui idiota. Eu devia ter acabado com essa droga de casamento há muito mais tempo. Espera aí, Silvia. Um minuto, me escuta. Escuta o quê, Sérgio? O que você vai me dizer? Que ela está aqui te dando força para a sua campanha política? É isso? Depois de tudo que eu vi, você ainda vai me dar explicações? Mas o que você viu, Silvia? Ai, meu Deus do céu. O que foi que eu vi? Você ainda quer negar, Sérgio? O que você viu demais aqui? Isso que eu quero saber, Silvia. Só a presença dessa menina aí prova que eu... Eu estava apenas mostrando para ela essas pesquisas aqui. Só isso. O que ela entende de pesquisa, Sérgio? O que ela tem a ver com essas pesquisas? Para mim basta, sabe? Espera aí. Espera um minuto, garoto. Espera um minuto. Garota, Sérgio. Garota. Eu sou tua mulher. Eu sou tua esposa. Sai da minha frente, sai. Não, espera aí, Silvia. Vamos conversar um minuto só. Espera. Sai da minha frente, Sérgio. Sérgio. Você não se mete, Camila. Eu tenho que te dizer que... Fica quieta, não me interessa. Sérgio, não tem culpa de nada. A culpa é só minha. Ele não tem culpa de nada. Eu tenho cercado ele por todos os lugares, mas ele me escapa, ele foge de mim. Por isso que eu vim aqui, hoje, conversar com ele. Não é verdade. Eu tenho certeza que não é verdade. Vocês estão se encontrando há muito tempo. A Gilda me disse, eu não acreditei. Meu Deus, eu não acreditei porque eu não quis. Acredita, então, em mim. É a pura verdade. Eu e o seu marido não temos nada. Eu tenho cercado ele por todos os lugares, mil vezes, em mil lugares. Mas ele sempre me escapa. É a pura verdade. Eu sou apaixonada por ele. E eu ainda tenho que ouvir isso. Eu sou apaixonada por ele. Eu sempre fui apaixonada por ele. A gente ia se casar, a gente viveu muito tempo, né? Muito tempo da nossa vida, nós dois. Até ele me deixar ir, se casar com você. Mas isso não entra na minha cabeça. Eu ainda não consigo engolir isso, então... Eu amo o Sérgio, Silvia. Mas você pode ficar tranquila, viu? Porque ele não me ama. Ele não me ama, Silvia. Ele só ama você. Só você. Ele não tem culpa nenhuma... de eu ter procurado ele... todo esse tempo. Verdade isso que ela está falando, Sérgio? Claro que é verdade. Eu estou perguntando para ele. É verdade, Sérgio. É, não é verdade. Claro que é verdade. Ele te ama, Silvia. Ele só ama você. Nunca mais depois do seu casamento com o Sérgio... houve nada entre a gente. Pode acreditar em mim, eu te juro. Não ouve, não, Sérgio? Não, Silvia. Claro que não. Me perdoa, Silvia. Me perdoa, Sérgio. Eu forcei a barra. Você preferiu ficar com ela. Eu... Eu perdi a cabeça. Eu errei. Eu estou completamente errada. Me perdoem. Eu nunca mais vou procurar pelo Sérgio, Silvia. Você pode ficar tranquila. Que você nunca mais vai ter motivo para se preocupar comigo. Foi até bom. Foi muito bom a gente ter se encontrado aqui, os três, assim. Porque aí eu deixo de cercar o Sérgio. Me perdoem. Eu vou ficar na minha. Tchau. Eu estou tonta. Eu estou completamente tronta, Sérgio. Me arranja uma água. Tchau. Tchau.